Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tô aqui com a Carol, maravilhosa, nutricionista, gente. Os contatos dela inclusive estão aqui embaixo pra vocês. E hoje a gente vai bater um papo sobre compulsão alimentar e sobre dieta restritiva. E aí Carol, o que você tem pra dizer pra gente sobre compulsão alimentar primeiro, né? Vamos falar sobre isso. Então gente, a gente quis gravar esse vídeo porque, como vocês sabem, a Mari e o Lu fizeram o desafio de 30 dias. E a abordagem da dieta foi um pouquinho mais restritiva porque a gente queria mudar alguns hábitos. E assim, muitas pessoas acabaram criticando nos comentários e tal. Então a gente achou que era interessante falar sobre isso, né? Então, por que uma dieta restritiva a longo prazo não é tão interessante? Entrar no mérito de compulsão, porque tem muitas pessoas que tem, né? Sim, e muita gente tava comentando também. Ah, mas é óbvio que você vai ter vontade de sair da dieta. É óbvio que você vai querer jacar, porque você tá muito restritivo e tal. Gente, aquilo lá foi uma estratégia. É óbvio que eu e o Luiz não íamos passar o resto da vida sem sair da dieta, gente. Não dá! Pode ser que tenha alguém que consiga. A gente não consegue e eu acredito que a maioria das pessoas não consegue, né? E é por isso mesmo que hoje a gente vai falar de compulsão alimentar e sobre dieta restritiva. E o que uma coisa tem a ver com a outra, tá gente? Porque sim, isso acontece também. Exatamente, então assim gente, a gente quis entrar no mérito de dieta restritiva porque ela pode ser um gatilho pra uma compulsão alimentar. Então vamos começar primeiro falando o que é a compulsão alimentar. Então assim, a compulsão seriam episódios em que você come grandes quantidades de comida num período muito curto, sem fome. Então assim, não é que um dia você tava com aquela TPM e comeu uma barra de chocolate e aí eu sou compulsiva. Não, então são episódios frequentes que as pessoas têm. E a compulsão pode ser até por fruta. A pessoa come um abacaxi inteiro, uma melancia inteira e a compulsão. Então não precisa ser só por doce ou só por salgado ou só por alguma coisa assim. É o comer sem ter fome. Então pra que você vai comer uma quantidade tão grande de comida se você não tem vontade, né? E um dos gatilhos é uma dieta muito restritiva a longo prazo. Então eu queria deixar isso bem claro. A da Mari foi uma estratégia, tá? Sim. E outra coisa, exclusão de um grupo alimentar. Então essas dietas hoje em dia low carb, que estão muito na moda, que a pessoa não vai no profissional, ela faz a dieta por conta própria, ela simplesmente corta os carboidratos da vida dela, pode gerar uma compulsão alimentar. E assim, a compulsão ela é muito emocional também. Então a gente vê que a ansiedade é um gatilho, depressão é um gatilho. Então gente, por isso que é interessante a gente vai falar um pouco hoje, mas sempre procurar um profissional pra te ajudar, né? A gente vai falar mais focado na parte alimentar, nutricional, que é a minha área. Mas a compulsão muitas vezes ela tem que ser tratada como equipe multidisciplinar. Então como eu falei que tem o fundo emocional, buscar um psicólogo, muitas vezes um psiquiatra, tomar, se necessário, um medicamento, mas encontrar a causa do problema. Por que será que você tá comendo assim? Ninguém come uma quantidade absurda, um saco de sonho de vals sem ter fome nenhuma, né? Exatamente. Por exemplo, quando eu cheguei pra começar a consulta com a Carol, eu tinha, assim, episódio de compulsão alimentar, e eu sei que a minha compulsão era por causa de ansiedade. Então, eu procurei um tratamento além do tratamento nutricional, tá gente? Então eu tava até comentando com a Carol, que eu fiz microfisioterapia, que me ajudou, assim, muito na questão da ansiedade, e aí uma coisa puxou a outra. Então, diminuindo e controlando a minha ansiedade, eu comecei a ter menos episódios de compulsão alimentar, tá? Mesmo na época da dieta restritiva, que sim, eu tive alguns episódios que eu quis sair da dieta, até o dia da carne, né Carol? Que eu tive vontade de comer hambúrguer, ou então os dias que eu tava precisando de açúcar, que eu fui lá e comi. Você achar a causa da sua compulsão já é alguma coisa. E como a Carol falou, foi uma causa emocional, não é só a nutrição que vai te ajudar, tá gente? É interessante você procurar outra alternativa, seja microfisioterapia, seja acupuntura, seja psicólogo, psiquiatra, o que quer que seja. Mas agora vamos falar especificamente da dieta restritiva. Exatamente. Então a gente, por exemplo, eu acho que assim, a gente tem que parar de supervalorizar alimentos. Então, ai, pão não pode, chocolate não pode. Porque quando você coloca na sua cabeça que alguma coisa não pode, ela é muito mais atrativa. Então eu falei pra Mari, eu tenho quase 5 anos de consultório, e eu já fiz todas as dietas possíveis e imagináveis, porque eu gosto de testar em mim. Maravilhosa! Sempre. Então, se eu me ferrar, vocês não se ferram. É mais ou menos assim, né? A gente, eu testo em mim pra depois passar pro paciente. E uma época eu parei de comer pão. Falei, não vou comer pão, não quero comer pão. Tudo bem, vamos ver o que que dá. Eu percebi que quando eu ia comer pão, aquele pão era tão maravilhoso e importante na minha vida, que eu não conseguia comer um só. Então é isso que as pessoas não entendem. Então elas querem uma dieta perfeita, super restritiva, só que isso vai ser um gatilho. Pra que uma coisa que você nem ligava tanto, tenha uma coisa nossa, uma importância absurda. Hoje em dia o que eu faço? Nossa, que vontade de comer pão. Eu vou e como pão, gente. E eu me mantenho saudável do mesmo jeito, eu tenho saúde igual, eu mantenho, vai, meu peso, vamos falar assim. Então assim, vamos parar de ser tão... de nos cobrar tanto. Eu acho que isso é muito, né? Até porque se você segue uma dieta bonitinha, o tempo inteiro, você come um pão, gente, você não vai morrer por causa disso. Não, eu sempre falo, gente, você pode engordar comendo alface todo dia e você pode emagrecer comendo Nutella todo dia. Mas na verdade, a questão... Aqui eles vão comendo Nutella, né? A questão é o quanto você vai colocar disso na sua vida, como é a sua dieta como um todo. Eu falo pra Mari, às vezes eu posto assim, uma panquequinha de banana, aí me comentam, pode ser um pré-treino? Pode ser um café da manhã? Gente, pode ser até um lanche às 3 da manhã, se na sua dieta entrar isso. Porque eu não vou analisar o seu dia por um alimento. Eu vou analisar como um todo. Então, de repente, você fala pra mim, você chega na Nutella e fala, nossa, Nutella, eu amo pão. Então vamos deixar uma fatia de pão por dia. Você não vai comer pão no café da manhã, no lanche da tarde, no jantar, em excesso aí, já não é legal. Mas assim, demonizar um alimento não é o caminho. Por exemplo, eu lembro que assim, achei maravilhoso, quando eu cheguei pra Carol, na primeira consulta, ela me perguntou, o que você come de café da manhã? Falei, ai, tem um pão que eu adoro comer, que ele é um pão mais fofinho e tal. Falei, ai, mas eu sei que eu não vou poder, né? Ela falou, não, pode. Falei, que? Como assim eu posso? Tipo, achei maravilhoso. Então, é óbvio que a Carol não deixou eu comer esse pão todos os dias no café da manhã, e nem deixou, tipo, ai, come no lanche da tarde, tipo, você não vai comer 5 fatias do pão por dia. Mas ela falou, Mari, come esse pão. Vai, vamos alternando. Vai alternando. com o café da manhã um pouco mais saudável e tudo mais. Porque, gente, obviamente, se você for fazer um omelete, ou se você for fazer, a gente vai, né, mostrar umas receitas depois e tal. Você vai fazer uma panqueca com a sua farinha, é mais legal. Mas assim, se você gosta tanto daquilo, será que aquilo vai te trazer um prejuízo tão grande pra saúde? E eu acho que a gente tem que nutrir o nosso emocional também. Dieta não é ração. Ah, eu tenho que comer 200 gramas disso, 100 gramas daquilo, porque isso vai me trazer o resultado. Então, eu acho que a gente vai muito além, sabe? E assim, eu percebo que, pessoas que entram nessa neura, geralmente, tem gatilhos alimentares de comer muito. Então, isso acontece muito, muito, muito. É, até um exemplo que eu lembrei, assim, relacionado à compulsão alimentar. Eu lembro que, quando eu era mais jovem, eu não ligava muito pra refrigerante. Tipo, chegava uma festa no final de semana, eu tomava refrigerante, se só tinha refrigerante, mas, tipo, durante a semana, eu não tinha necessidade de tomar refrigerante, não era uma coisa que eu gostava. Aí, eu entrei com a ideia de, assim, nunca mais tomar refrigerante. Eu falei, eu vou parar completamente, eu não vou tomar mais, nem em festa, nem em final de semana, não vou tomar, porque já que é um negócio que não me faz falta, eu não vou mais tomar. E eu passei, quase três anos, sem tomar refrigerante nenhum, em nenhum momento. Até que chegou, um dia, que eu fui no aniversário, e não tinha outra coisa pra tomar. Não tinha água, não tinha suco, só tinha refrigerante. Falei, bom, eu estou com sede, eu não vou passar sede, vou tomar refrigerante. Meu, eu não sei que chavinha, que isso ligou na minha cabeça, que parece que o meu cérebro falou, pelo amor de Deus, nunca mais pare de tomar aquilo. E eu entrei em uma, que meu amor, aí eu queria... Foi muito difícil, porque eu queria refrigerante todo dia, e se antes eu não tinha necessidade de tomar refrigerante durante a semana, de repente, essa necessidade surgiu, e eu queria tomar refrigerante todo dia, não só de final de semana. Então pra reverter isso, pra passar pro refrigerante só de final de semana, foi muito difícil. Então é óbvio que se eu pudesse, eu nunca mais tomaria refrigerante na minha vida, porque é um alimento que não tem benefício nenhum. Mas se chegar no final de semana, meu, vou no lugar, tá, tem refrigerante. Ok, eu posso tomar refrigerante, não tem problema, o problema é só ficar tomando isso durante a semana inteira. E outra, isso não ficou uma coisa tão estimada pra você. É uma coisa normal, você vai lá e toma, não é um alimento, ai que delícia, meu Deus, eu preciso do refrigerante, né? Sim. Eu acho assim, gente, nutricionista, eu percebo muito que as pessoas acham que eu sou um ET, eu não como as coisas. Então, eu lembro que uma vez eu postei no stories, uma paçoca, e uma paciente chegou, meu Deus, você come paçoca, meu Deus, você é a nutrida vida. Falou, gente, calma, eu sou normal. Eu adoro chocolate. O que eu faço? Eu incluí todos os dias, uma quantidade pequena, consumo um chocolate com um pouquinho mais de cacau, pra me trazer um benefício. Mas, gente, eu como todos os dias, porque me faz bem. Se eu deixar pra comer, sei lá, uma vez na semana, uma vez no mês, eu sei que eu vou comer muito, porque eu tenho muita vontade daquilo. Então, assim, nutricionistas são pessoas como vocês. A gente tem dificuldade, a gente tem problema, tem fase que a dieta tá mais saco cheio, você quer comer uma coisa diferente. Mas eu acho que, assim, você ter um equilíbrio, e conseguir manter uma constância, grande parte do tempo, eu acho que é um segredo. Eu falei sempre pra Mari, Mari, emagrecimento é constância. Sim. É o que você faz 90% do tempo. Com essa moda de low carb, batata doce é, nossa, uma banana, meu Deus, você é corajoso que você tá comendo uma banana. Macarrão. Tanto é que agora, eu e a Carol, a gente resolveu começar uma dieta mais low carb, pra mim. Mas, assim, não é que não tem carboidrato na minha dieta. Com certeza, gente. Porque viver sem, não rola. Não, e assim, o carboidrato, ele te dá bem-estar, né? Então, pra muitas, pra maioria das pessoas, ele é bacana, né? Então, por isso, gente, que eu falo, busquem profissionais. As dietas são completamente diferentes. A Mari e o Lu fizeram o mesmo desafio, a dieta deles era completamente diferente. Completamente. Então, assim, não se baseiem, porque se você ver a blogueira comendo a XXX, e você vai copiar, você vai se dar mal. Sim. Porque não é a sua rotina, não é a sua vida, né? Sim. E eu, assim, recebia muitos comentários na época dos vídeos de dieta, falando, Mari, faz a dieta X, a dieta Y. A low carb, por exemplo, foi uma que eu cheguei pra Carol e falei, Carol, é interessante, até porque agora eu não tô mais comendo carne. Ela falou, não, Mari, dá pra fazer, dá pra gente fazer algo que dê certo pra você. Outra coisa que tinham me indicado era o jejum, jejum intermitente. Pois é. Aí, quando eu cheguei pra Carol e falei, Carol, o que você acha? Vamos fazer? Ela falou, Mari, você já tá num processo que você não tá comendo carne, vai fazer o low carb, vamos com calma. Então, não é que o jejum intermitente não pode. Mas, assim, como eu tenho a Carol, que é uma profissional, pra me orientar, ela sabe o que ia dar certo pra mim e o que não ia dar certo pra mim. Então, acho que por isso que é bacana a gente não ficar só procurando dica na internet do que fazer. Até por isso que, assim, nos vídeos da dieta, nem eu nem a Carol colocamos a minha dieta e a do Luiz, porque como a Carol falou, é dieta individualizada. E também tem que ser assim, gente. Não dá pra, assim, a gente vir aqui indicar pra vocês, façam low carb, porque eu não sei como é que é a tua vida, eu não sei como é que é a tua rotina, não sabemos se isso ia dar certo pra você. Tanto é que, as dietas, a maioria não tá certo, né, Carol? Por exemplo, hoje em dia, eu acho que já tá melhor que as pessoas já sabem que, assim, reeducação alimentar é o melhor caminho. Mas antigamente, o que tinha de revista, que eu e minha mãe comprávamos com dieta da sopa, dieta do não sei o que, dieta não sei o que lá, meu, essa dieta durava, sei lá, um mês na minha casa. Eu lembro que uma vez eu e minha mãe, a gente resolveu fazer a dieta da sopa. Meu amor, não durou uma semana. Não, não tem como. Não tem como, gente. Você vai viver de sopa. Exatamente. E, assim, uma dieta muito restritiva, ela causa perda de massa magra. Sim. Então, assim, eu tive um paciente no consultório que decidiu cortar tudo da alimentação, a gente fez a bioimpedância e a gordura tava lá em cima. Porque, assim, você não tem... Você cortou tudo. Você tem uma restrição calórica. Seu corpo vai buscar outras fontes de energia. Um deles, seu músculo. Então, o emagrecimento, ele não é saudável, ele não é sustentável. Então, você vai perder massa muscular, vai diminuir o metabolismo, vai ser mais difícil de perder depois. E vira um ciclo. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos parar de demonizar alimentos. Porque você vai na internet e é, ai, pão mata, leite, nossa, você vai tomar, você vai morrer, pelo amor de Deus, não faça isso. Ai, não, carboidrato depois da 6? Não, não existe. Então, assim, a gente falou, a gente tava comentando aqui, tudo é com whey protein hoje em dia. Você, você come um prato de arroz, feijão, ai, quanto carboidrato, meu Deus. Mas, ai, um bolinho de whey, nossa, aí você é saudável. Entendeu? Gente, vamos começar a reavaliar nossos conceitos. Acho que isso é o mais importante, sabe? Parar de ter essa neura, de demonizar uma coisa ou outra. Vamos ser mais leve, né? Acho que leveza e é o fundamental na alimentação saudável. Acho que é isso. Fundamental na vida, né? Na vida. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui. Carol, sempre um prazer receber você aqui no canal. Espero que você tenha contido. Ai, Mari, é muito maravilhoso poder ter esse espaço pra falar sobre temas tão importantes, sabe? Eu acho que abrir a cabeça das pessoas é o mais importante e, enfim, adorei. Ai, que bom que você gostou. Eu quero saber se vocês gostaram também, gente, então deixa aqui embaixo nos comentários pra gente. Os contatos da Carol estão sempre aqui na descrição do vídeo, tá bom? E é isso então, meus amores. Um beijo enorme pra vocês. Beijo. E até mais. Tchau.